E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, treinando mais um vídeo para vocês Hoje com mais uma novidade aqui, que são os cards Adrenaline do Campeonato Brasileiro Cards aqui da temporada 2020 e 2021 Essa coleção aqui foi lançada, se eu não me engano, foi no comecinho da semana Isso se você estiver assistindo no lançamento do vídeo, né? Aqui pela Panini E nesse vídeo vamos abrir dois pacotes para conhecer essa coleção No total essa coleção tem 300 cards Aqui ó, para vocês E aqui são as raridades, né? Caso quiserem ver, né? Vem seis cards para o pacote E o valor de cada pacotinho é cinco reais Então vamos abrir aqui esses dois pacotes Conhecer essa coleção aqui Que parece ser bem legal, né? Então vamos começar essa daqui Aqui a embalagem, né? Aqui o Marinho, o Gabigol Bem legal Vamos abrir aqui Conhecer os cards Começamos aqui com um card brilhante Que é um defensor insuperável Que é o Gil Jogador do Corinthians Começamos aqui com o jogador do Corinthians O Gil Número 269 aqui da coleção Que brilhante A parte de trás aqui, vamos ver Aqui ó, como vocês podem ver, né? Caso você queira jogar, né? Que todo o Adrenaline XL Ele é tipo um jogo de tabuleiro, né? Então tá aqui Você coloca ele na área de defesa, né? Bem legal Tiramos aqui O Genilson Jogador do Cuiabá Número 98 aqui da coleção A parte de trás aqui Como vocês podem ver Ele é atacante, né? Então são as três posições, né? Que você pode colocar No jogo Que é na parte de ataque Meio de campo Defesa E goleiro Ok? Tiramos aqui o Pepe Jogador do Grêmio Número 144 aqui da coleção A parte de trás dele aqui Também se coloca ele na área de ataque Tiramos aqui o Rodriguinho Jogador aqui do Bahia Número 43 aqui da coleção Aqui a parte de trás Ele é jogador de meio de campo Tiramos aqui o Fred Jogador aqui do Fluminense Número 116 da coleção Atacante, né? Aqui Posição dele Tiramos aqui o Thales Magno Jogador aqui do Vasco da Gama Também atacante E aqui Papelzinho Pra você colocar, né? No site deles Pra você conseguir um pacote virtual, né? Você também pode colecionar Aqui pelo Pelo site deles, né? Aqui do Adrenaline Então aqui Então aqui tá o código Lembrando, né? Que esse código aqui expira Dia 30 do 11 Então caso você esteja colecionando, né? Corre Pegue o código aqui Você ganha mais um pacotinho aqui Virtual Ok? Vamos aqui pro segundo pacote E tem os jogadores aqui, né? O Jeromel Bem legal aqui Goleiro do Palmeiras, né? Ok? Vamos lá Opa! Hoje não A nossa brilhante desse pacote é O Marcos Rocha Jogador aqui do Palmeiras Ele é o jogador Força Total Número 254 da coleção E é jogador de defesa Ok? Tiremos aqui o goleiro do Flamengo Diego Alves Card número 100 Que é a parte de trás E goleiro Tiremos aqui o Dagoberto Não Dalberto Dalberto Jogador do Juventude Número 162 da coleção E o Dalberto Atacante Tiremos aqui o Daniel Jogador do Bahia Número 41 da coleção Meio campista, né? Vou colocar ele aqui no meio de campo Tiremos aqui o Marcelo Boic Acho que assim que é o nome dele Do Fortaleza Goleiro Parte aqui de trás E saiu outra brilhante, hein? Conseguimos duas brilhantes no mesmo pacote, hein? Muito bom Tiremos aqui O Victor Cuesta É um jogador ídolo Aqui do Internacional Número 227 da coleção Bem legal aqui, hein? Tiremos sorte, hein? Tiremos duas brilhantes no mesmo pacote Muito bom E aqui a parte de trás dele Ele é defesa Sendo aqui O Victor Cuesta O último card aqui do vídeo E pra vocês Mais um código aqui De envelope virtual Quem quiser pegar aí Ganha mais um envelope, né? Que a gente vai colecionando lá no site Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo aqui Trazendo essa novidade aqui São os cards de Adrenaline XL Do Campeonato Brasileiro Abrimos dois pacotes aqui Tivemos até bastante sorte, né? Tiramos três brilhantes Pelo que eu percebi Normalmente vem uma brilhante Já de padrão Que é logo a primeira de cada pacote Mas a gente teve sorte aqui A gente tirou um ídolo Que veio a mais aqui Bem legal Curti Tô pensando em ver Se eu consigo pegar um pouco mais Dessa coleção Pra trazer aqui pro canal Mas Vamos ver, né? Então é isso, pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima